Eu pedi para nós cantarmos agora em ação de graças a bandeira do divino, a bandeira do divino traz para nós essa lembrança do nosso povo, da religiosidade popular, das coisas simples, vamos tocando, entrando nesse canto tão bonito, que lembra a luta do povo, que lembra a luta dos devotos do divino para abrir uma morada, é preciso abrir a morada, é preciso abrir moradas, é preciso de moradia, essa foi a grande luta do padre Ticão, a moradia, na sua luta conseguiram lá em Hermelino Matarazzo e na Zona Leste mais de 35 mil moradias, é preciso que se acredite na força do povo, que se acredite na força dos fracos, dos pequenos, dos que repartem o pão, dos que buscam a liberdade, desde a liberdade de amar até a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade e o direito de ter saúde, de ter vida com dignidade, é preciso seguir a estrela guia que nos leva para Jesus, que é o próprio Jesus que nos ilumina, e nesse estandarte vai escrito que ele voltará de novo e o rei será bendito, ele nascerá do povo, não será imposto, não será manipulado, não será um impostor, não será um genocida, será alguém que faça o povo viver, viver, viver com liberdade, viver com amor, viver sem discriminação, viver sem nenhuma fobia, viver com amor, essa é a bandeira do divino, cantemos. Amém. 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 Não tenham medo dos conflitos e das dificuldades. Ele nascerá de novo, ele nascerá do povo, ele nascerá das lutas populares, da luta pela saúde, da luta pela moradia, na defesa dos direitos humanos, na defesa dos direitos dos pobres, dos encarcerados, dos privados de liberdade, dos discriminados. Ele nascerá de novo, sem homofobia, sem nada que destrua a vida. Eu queria mandar uma mensagem de carinho e de afeto para uma pessoa que nesse momento pode representar muito na luta do nosso povo, ela que é uma mulher trans, negra e que foi eleita vereadora. Um abraço para você, Érica, força e coragem. Érica Hilton, lute, lute em que nós vamos lutar junto de você. Você enobrece o nosso povo, enobrece a luta do nosso povo. Lute com coragem, nós estamos com você.